E aí, tudo bem? Estamos aqui com mais um vlog, o terceiro, eu acho. E acho que não tá sendo todos os dias, porque tá bem confuso mesmo o Batman. Tá bem ruim. Não é todo dia que a gente se vê. E a gente tá aqui na sala. Dá um 360, 130, 170, 360, 360, 360, 360, 360, 360. E aí, vamos dar mais um 70. Ai, mano. Ai, mano. Eu não sei o que a gente vai falar. A gente tava acabando agora a intro. A intro pro canal. Pro... A intro pro canal. A intro pro canal, que a gente vai colocar. E também a gente vai começar a fazer vídeo de... Não tá indo. Não tá. Não tá. Não tá. Desculpa pelas emoções. E a gente vai começar a fazer vídeo de Minecraft. E tem mais uma pessoa no canal. O... Que é o... Cassius Craft. Cassius Craft. Ele já tem um canal no YouTube. Já tem um vídeo, mas o vídeo não ser muito bom. Mas... Mas a gente vai... O que tá fazendo aí? A gente vai começar a gravar vídeo de Minecraft. Do... Do... Eu vou começar... Uma semana... Daqui a uma semana, a gente vai dar o jeito. Vai dar o jeito. Mas a intro já vai ser colocada no canal. Antes de começar a fazer vídeo de Minecraft. Entendo. Meu Deus. E o que que a gente... A gente não tem mais de fruzer. Nada pra falar. Agora é... Que hora é agora ou não? Ah... Ah... Tá aí. E agora... Daqui uns 5 minutos eu vou embora. A casa dele. Essa aqui é a casa dele. Essa aqui é a casa dele. São 5 pras 8. 5 pras 8. E daqui 5 minutos eu acho que eu vou embora, né? É daqui uns 5 minutos eu vou embora. A intro já vai ser colocada nesse vídeo. Se vocês viram... Estão vendo esse vídeo e gostando da... Tipo... Mano, é só que artista que tem aqui. E você... Porque aquilo que não compra... Se inscreva. Deem like. Ajude. E é só isso aqui. Nós temos um inscrito. Um inscrito. E sou eu. Então... A gente vai acabar o vídeo por aqui. Só pra... Não é bem um vlog, né? A gente tá fazendo só... Explicando o que tá acontecendo. E não sei o terceiro vlog... Outro dia. Segura aqui. Eu consegui ver até ali. Se você tá segurando, quer ver? Então a gente vai acabar o vídeo com esse cara. Tô tentando fazer isso. Tô com medo. Vai lá, meu. O meu, pra acabar o vídeo com chave de ouro? Um. Dois. Peraí. Tô com medo de cair assim. Vai lá, meu. Vai lá. Ó, já vou me despedir. Falou. Fui. Não deu. Tá, tchau. Mais uma vez. Tá, tá. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora. Pra conseguir. Pra conseguir. Vai, vai. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Ai, desceu tão minhas bolas. Tchau. Tchau. Tchau.